Leonardo Domingos, de 43 anos, foi detido hoje pela manhã e encaminhado à delegacia. O corpo da americana Lena Oculani, de 36 anos, foi encontrado carbonizado na rodovia do contorno na Serra. Lena teria saído de casa no último dia 23 para ir ao trabalho e desapareceu. O marido chegou a declarar que costumava acompanhar a mulher até o ponto de ônibus, mas naquele dia ela foi sozinha. Numa entrevista ao TN, a filha falou da angústia. Acreditava que a mãe tinha sido vítima da violência nas ruas. Hoje em dia, por a gente ser mulher, ou independente disso, só por a gente existir, a gente sai na rua com medo. E a gente não sabe quem está do nosso lado. Minha mãe trabalhava muito, mas dentro do ônibus pode ser que exista algum tipo de ser humano que acabou fazendo uma coisa dessas com ela. Ou ela estava na rua, alguém simplesmente fez isso porque quis. Lena teria sido morta dentro de casa pelo marido, que em seguida se livrou do corpo, encontrado queimado. Vestígios de sangue da diarista teriam sido encontrados no carro de Leonardo. O casal tinha uma filha de um ano. Lena já era mãe de outras duas, de 18 e 16 anos. O casal tinha uma filha de um ano.